Muito bem, de volta com o TVC Agora e agora nosso TVC Emprego. Caneta, papel em mãos, porque vamos falar das ofertas de emprego para Três Lagoas e, claro, toda a Costa Leste. Se você preferir, pode pegar o celular e colocar no modo câmera e registrar do seu visor. Abrindo o nosso TVC Emprego, vaga para cozinheiro ou cozinheira. O valor do salário é R$ 1.700. O telefone para contato onde você vai agendar e enviar o seu currículo é 1-67-99607-0394. Além do salário, a vaga também oferece auxílio de R$ 110 na alimentação, R$ 36 de vale-transporte. Além de tudo isso, tem pagamento de estacionamento para um restaurante do shopping. Se tiver experiência, muito melhor, mas está aí a oportunidade que você pode se candidatar. R$ 6799-607-0394, para um cozinheiro em um restaurante no shopping de Três Lagoas. Auxiliar de serviços gerais. Valor do salário, R$ 1.431. Telefone para contato onde você vai mandar o seu currículo ou até mesmo te sanar algumas dúvidas. Além do salário, ainda oferece R$ 446,97 de vale-alimentação. Atuar na limpeza e conservação industrial e de ambientes, R$ 679-811-452-60. E fechando aí o nosso TVC Emprego, a vaga para soldador. Valor do salário, R$ 2.809,67-98457-7139. R$ 679-98457-7139. Mínimo, um ano de experiência. Para essa vaga, o candidato tem que ter, no mínimo, um ano de experiência. E o valor do vale-refeição é de R$ 370,00. Todas essas vagas, entre outras, daqui a pouco estará disponível em nosso portal RCN67.